Boa tarde a todos vocês, muito boa tarde Info Money, deixa eu ligar aqui para o pessoal da Arena Ouvir também, agora sim, estamos de volta aqui junto com a Arena do Investidor também, o pessoal que é aqui no finalmente, na parte final do dia está ainda acompanhando o mercado, é um mercado que agora já perde um pouco de volume, perde um pouco de volatilidade e agora estamos aqui para finalizar o nosso dia e juntamente com vocês da Info Money que sempre acompanham a gente, juntamente com os clientes aqui da XP Investimentos, tentar fazer um resumo, uma leitura desta semana que foi curta, por causa do feriado, por causa do carnaval prolongado, começamos aí na quarta-feira e meio período e estamos encerrando agora a primeira semana de março, e muito interessante os movimentos, nós estávamos comentando agora há pouco, aqui com o pessoal na Arena, que tivemos fortes movimentos, volatilidade muito grande, por se tratar do começo do mês, geralmente os primeiros dias de todos os meses eles são mais tranquilos, mais cautelosos, os investidores ficam esperando dados, começam a montar posições desta vez não foi desta maneira, março começa com uma forte volatilidade, com alguns movimentos aqui no Brasil, alguns movimentos nos Estados Unidos, grande destaque na parte exterior, hoje tivemos movimentos mistos, o minério de ferro trabalhando em queda, tivemos o barril de petróleo recuperando as fortes quedas de ontem, trabalhando em alta, então tivemos um mix aí nas commodities no mundo, as bolsas europeias também trabalhando na sua grande maioria em alta, já a Ásia em queda, então tivemos movimentos mistos no mundo todo, e a grande expectativa pela fala da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, ela que já vem sinalizando bastante de que haverá sim o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, agora na próxima reunião em março, neste mês, isso ontem acabou fazendo com que tivéssemos um movimento muito defensivo, tanto na bolsa como no dólar, uma queda muito forte na bolsa de quase 2%, uma alta de mais de 2% no dólar futuro, no dólar à vista também, chegando a patamares aí 3,15, patamares bem elevados para um único dia, então, além disso, o medo, o receio do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente tem vários problemas internos, né? Nós tivemos aí a ata do Copom, que sinalizou também mais queda, mais intensidade nas quedas das nossas taxas aqui, mas o cenário político é o que mais preocupa, né? A gente vê que a delação do Marcelo Odebrecht, a possibilidade que existe, né, entre o Supremo Tribunal Eleitoral de caçar a chapa Dilma Temer, é uma realidade que está aí, né, que pode acontecer, isso traria com certeza mais volatilidade para os nossos mercados, haveria outra eleição, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, assumiria a presidência da República, então tudo isso com certeza nos faria retroceder nos pequenos avanços que o governo atual está conseguindo, nas principais reformas, principalmente. Então, essa cautela na nossa política com essa delação do Marcelo Odebrecht, fora a mega delação dos 78 executivos que ainda está por vir, junto com um possível aumento de taxa de juros no mercado americano, pô, isso faz com que o mercado trabalhe com muita incerteza. Então, ontem foi esse medo, foi essa cautela que fez os investidores venderem muito fortes papéis. Claro, juntamente com isso, por exemplo, o Ambev teve o resultado no seu último, no último, no último trimestre, né, do ano passado, que foi bem abaixo do esperado, isso acabou fazendo com que tivesse, que os papéis caíssem, né, muito forte. E o Ambev, que tem aí uma, um grande peso, né, no Ibov, acabou trazendo o mercado para baixo ontem também, junto com as commodities e os bancos. Hoje, a gente vê o contrário, né, hoje foi um dia de correção. Então, a gente vê, como estávamos falando, que o começo de março tem muita volatilidade, não tem uma tendência clara. Então, nós temos uma sinalização por parte do Banco Central Brasileiro de queda da taxa de juros, o que é positivo, é bom, tivemos dados positivos de inflação, temos incertezas no mercado externo, temos alguns pontos políticos que estão pegando. Então, o que a gente sente? Que o mercado ainda não tem um lado definido, né, e aí, esse tipo de volatilidade é bem interessante, principalmente para nós, aqui da Arena do Investidor, porque nós, aqui, gostamos de volatilidade, a gente não gosta de mercado parado. Então, a grande maioria das nossas operações são operações para o intraday, né, os nossos analistas aqui, o Danilo Zanini, o Alia, que focam muito também em operações de curto e longo prazo, mas grande parte das nossas operações, elas se encerram no próprio dia que elas se iniciam. E para isso, a gente precisa de volatilidade. E o mês de março promete, né, porque essas volatilidades, esses movimentos, o 2% de alta para o dólar, hoje, nesse exato momento, cai aproximadamente um e-mail. Isso é legal, né, a gente gosta desse tipo de movimento. O dólar em si, para nós, aqui na sala, não foi um dia bom. Nós saímos um dia no negativo, não foi um dia de acerta duas operações, erra duas, acerta duas, erram duas. Volatilidades aí que nós, em certos momentos, até tivemos a leitura boa, mas o timing foi errado, isso acontece também. Então, hoje, nós não tivemos um dia muito positivo, né. O mercado de câmbio, trabalhou, não foi um movimento muito direcional essa queda, né, tivemos alguns zigue-zagues aí no meio do caminho, principalmente quando a Yannity Allen, quando ela começa a falar três horas da tarde, o dólar ameaçou subir fortemente, depois ele voltou a cair, caiu mais de 20 pontos, para o dólar futuro é bastante, depois ameaçou subir novamente, e nesse meio do caminho, nós não conseguimos ser muito felizes aí na nossa leitura. O mercado de índice já trabalhou de certa forma mais flat, já trabalhou de certa forma mais tranquilo, mais direcional, e boa parte do dia aí trabalhou firme e forte. Muito também se deve aos bancos, né, a gente pode ver que principalmente destaque para Banco do Brasil, sobe 4,5%, temos destaque, Bradesco sobe 2,5%, né, Itaú também sobe 4,5%, então o setor financeiro, com as commodities, trabalham bem, trabalham positivos e acabam elevando o mercado, tá. Esta semana nós tivemos um ponto diferente. Toda primeira sexta-feira do mês nós temos o Payroll, famoso Payroll, né, que são dados de empregos, né, dados de empregos americanos, taxa de desemprego, folha de pagamento, é um compilado de dados que o mercado inteiro olha, né, o mundo inteiro olha para essas informações, só que nesta semana a gente não teve esses dados, né, sairão na próxima sexta-feira, então é importante, teremos volatilidade semana que vem, então como eu disse para vocês, começou bem quente o mês de março, tanto na nossa parte interna, falando de Brasil, a parte econômica, dados de inflação, Banco Central, parte política, delações novamente aí vindo à tona, e aí temos também toda a parte externa, não podemos esquecer que o mundo inteiro está de olho, temos eleições na Alemanha, temos eleições na França, temos eleições na Holanda, né, temos eleições em diversos países chaves aí para o bloco europeu, que temos que ficar antenados, temos o Brexit aí também, então temos todos esses pontos aí que vão dar o tom para as próximas semanas, beleza? Então, desde já, este foi o meu resumo, né, este foi o resumo da nossa semana curta, acho que esses foram os pontos principais aí que eu tenho a destacar, obrigado a todos vocês que estão sempre com a gente aí, sempre procurem entrar na Arena do Investidor, procurem nos passar sugestões, né, procurem sempre deixar alguma ideia, algo que a gente possa melhorar para sempre passar informação de qualidade para vocês. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, aproveitem bastante e semana que vem que estamos juntos mais uma vez, muito obrigado, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí